E aquela que a sua filha canta logo no comecinho, é o Veneno da Lata, que é essa aqui, Sofia, com 3 anos, Peixe do Chacal, ela com penetrada, e você no estúdio vendo isso, aí no finalzinho, é muito bom, quer ver? Bote, bote, bote na lata, é lata da batelinha, 1995, 7 e meia da manhã, tá na hora de descer pra trabalhar, é, tá na hora de descer pra ter o que ganhar, filha, então, tem esse texto aqui do Chacal, você vai falando comigo, a lata, a lata, no fundo da madrugada, no fundo da madrugada, silêncio na cala, não sei se ela tá lá, ela não precisa repartir, é lata da batelinha, né mãe? Aí eu tirei o né mãe pra não ficar muito, e ficou só lá, e hoje ela tem 25 anos de estuda medicina, pô, que legal, um beijão pra ela, você sabe que o começo da minha carreira foi meio assim também, só que foi meio ao acaso, porque o meu pai tava gravando um disco de 81, é, 81, e ele tava gravando uma música chamada Deus Salvador, eu ficava ali acompanhando tudo ali, os ensaios, a escolha de repertório, tudo ali, o meu pai ficava atento, aí ele tava gravando e esqueceu a letra, ele tinha levado, não tinha levado o caderninho dele de letras e esqueceu, aí ele falou assim, eu vou ter que ir em casa pegar a letra dessa música, porque eu esqueci a letra e eu não tô conseguindo falar aqui com o autor, aí quando ele saiu assim, que ele falou, vamos filho, vamos comigo, aí ele falou, mas por que a gente vai pra casa? Não, eu vou pegar a letra, eu falei, mas eu sei a letra dessa música, eu tinha 6 anos de idade, ele falou, você sabe? Eu falei, sim pai, é, foi, entendeu? Eu falei, então vai lá você e canto, aí eu gravei, aí gravei essa música com ele, meio que assim, ao acaso. E aí, me conta um pouco da história do Amor Geral, que é o teu disco mais recente, né? Ah, legal, e olha, vou deixar aqui pra você. Ah, não acredito, sério? Porque carona que é carona, né? Também tem que, ó. Poxa vida, olha só. Vou deixar aqui pra você, tá? Mas, olha, eu agradeço. Vinil, né? Tão legal, né? Eu até ia falar pra você também, pra você se servir, porque assim, ó, geralmente aí nos táxis aí, nos carros, os caras têm servido água, balinha, e tem água e balinha também, mas você pode se servir de flores, pode se servir de DVD e CD aí, meu. Olha que lindo. Aí, ó, essas flores aqui eu vou querer, gente. Claro, pode me servir. Que coisa linda. Depois que você me deixar no meu ponto, você posso levar? Sim, sim, claro que pode. Ah, que bom. E tem aí também, ó, água, tem DVD, CD. Ah, esse DVD? Posso ficar? Claro que sim. Uau, gente, agora sim, essa carona. Até que parou aqui, ó, tá vendo? Essa carona, ó, eu recebi. Essa é a carona mais musical da face da terra. Ah, que legal. Esse aqui é um trabalho... Esse aqui? Esse é o infantil, é. Esse é o infantil que eu, né, agora com as minhas filhotas. Esse aqui já é mais antigo, esse aqui é um livro CD. Que legal esse. É, esse aí é o livro quanto a história da produção do disco. Que bacana. É bem bonito. É lindo, hein? Produção bem bacana. Então, eu fiquei um pouco no compasso de espera. Falei, pô, o que vai acontecer? Deixa eu fazer meus shows aqui. Criei um outro show novo chamado Eletroacústico, além do MTV que eu tava viajando. E participei de muitos projetos de outros artistas. Então, eu fiz o baile do Simonal, por exemplo. Fiz o do Roberto Carlos, fiz o samba book do Martinho. E uma série de gravações que eu tenho. Eu quero até ano que vem lançar um EP ou um CD, mesmo que no digital, reunindo todas essas musas, gravações que eu fiz esse período todo. Mas material meu, pessoal, eu não fiquei muito animada. Mas eu fiquei num período meio pessoal complicado. Sei, sei. Mas também um período que a gente cria, né? Isso, esse reformulo. É, então foi assim, essas músicas do CD Amor Geral saíram um pouco desse momento da minha vida, né? Eu fiquei super feliz, assim, porque foi um disco que foi muito bem recebido. E um show que eu consegui montar. Ano passado foi um ano bem produtivo pra mim. Esse ano eu vou seguir com a turnê do Amor Geral. Mas eu tô bem feliz, assim. Pô, vamos ouvir um trechinho aqui de tambor, né? É, tambor é a única participação que tem, que é do África Bambata. O Brasil é tambor, né, cara? O Brasil é... Sem dúvida. O Brasil é de batuquia, no ritmo, é do tambor. Eu adoro a sender, a esperança. E você tá nas redes sociais também, né? Aham. É, o meu Facebook, meu Instagram e meu Twitter é Fernando Abreu Real. E contato pra show, como é que faz? Não, aí é no site, né? Shows, é arroba garotasanguebom.com.br E a coisa, é, quando é show é pro shows, né? No garotasanguebom.com.br E quando é mídia, né? Estão sempre me pedindo entrevista e tal, é no contato. Que aí a gente faz essa diferenciação de imprensa e mídia e pra show mesmo. Lindona, ó, chegamos aqui. Opa, obrigada pela... Sua carona é a coisa mais incrível, que é pegar carona todo dia, né? Poxa, então tá combinado. Todo dia a gente vai de carona, porque carona é um negócio legal, porque a gente vai conversando, bate papo, se diverte e ainda economiza pelo menos um carro. Com certeza, é isso aí. Poxa, o maior prazer, ainda ganha umas flores, olha que delícia. Ganhei aqui esse meu disco lindo, olha só. Olha isso, gente, isso aqui é carona, gente. Olha isso. Isso aqui é carona legal. Muito obrigado, Fernanda Apreu. Dá um beijo. Olha, que prazer. O maior prazer e vamos fazer nossas coisas. Vamos fazer nossas coisas. Mande um beijão no seu marido, no Tuto. Sim, senhor. Ele também tá te mandando um beijão. Tá certo. E que você tenha aí um ótimo dia. Obrigada. E você também. Valeu, Fê. Obrigado. Vai devagar no trânsito. Se bem que São Paulo, só devagar agora. Só devagar. Não tem nem como correr. Valeu, querida. Tchau. E aí, pessoal, tá vindo só? Olha que carona incrível. Essa mulher é sensacional. Muita história pra contar. Super divertida, super simpática. Ainda ganhei um presente. Oh, meu Deus. Que legal. E não se esqueça de acompanhar os outros episódios do Carona Nova Brasil. Porque tem muita coisa legal pra você ver, pra você assistir. Papo bom, música boa. Tá certo? Eu sou o Jair Oliveira. E até a próxima. Beijo.